Se eu fosse você, eu viria este vídeo até o final. É um verdadeiro vídeo x bagunça de Hilux. Tem de tudo! Até Hilux poderá-lha! Olha que interessante, senhores. No primeiro vídeo, deixa eu contestar como é que este vídeo aqui. Eu gravei dois vídeos esses dias e um ficou muito curto, assim, como foi na Correia Santa, eu não dei todo aquele detalhamento, eu não fiz todo o detalhamento do vídeo, os procedimentos do protocolo águia, que é uma Hilux preta de um primo meu, um primo em sétimo grau meu, e eu falei, vai ter o vídeo. E aí, como eu tinha uma tomada gravada de um outro caminhonete de inscritos, se eu não me engano, uma vermelha, Hilux vermelha, de uso militar, que o orçamento ficou astronômico, ele não resolveu fazer, aí que eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar essas duas caminhonetes e mais uma que tem hoje aqui, para a gente fazer um vídeo x tudo, x bagunça, com tudo de Hilux. A funerária, essa revisão, óleo de câmbio, e essa introdução de uma revisão que seria mais que brutal. Então, tem de tudo. E esse meu primo em sétimo grau, o que eu chamo ele de primo em sétimo grau? Olha só o nosso nível de parentesco. Precisa atenção. Então, o pai dele é filho, o pai dele é filho do tio do meu sogro. Então, o vô dele é tio do meu sogro. Entenderam? O vô desse rapaz é tio do meu sogro. Aí ele vem aqui, ele, o pai dele, o pessoal vem aqui fazer serviço. Eu falei, aí primo, vamos lá primo. Eu falei, nós somos primos em sétimo grau. E eu falei, aí depois eu pensei, puxa, justo no carro do primo, eu não faço um vídeo no padrão que a gente já conhece. Mas vamos fazer um vídeo bem legal. Vai valer a pena, beleza, primão? Então, faz o seguinte, garra na orelha aí e começa a jornada. Tem de tudo. Até Hilux Fuderária. Combatentes do BDA, dá uma olhada aqui neste recipiente. Você já sabe o que é isso? Isso é um cárter de câmbio automático de Toyota Hilux 2018, geração tubarão. Vou conferir a O.S. dela para a gente ver o ano e a quilometragem certinho. E olha aí, depois do milionário ter escorrido o óleo do câmbio, olha a quantidade de óleo que fica em cima ainda. Agora vamos ver o seguinte, vamos tirar esse óleo daí e vamos ver os ímãs. Olha lá, olha o óleo que a gente tirou, inclusive. Senhoras e senhores, olha a minha mão, olha a minha mão primeiramente, certo? E deixa eu mostrar aqui que é a minha mão mesmo. Vocês estão vendo que é a minha mão mesmo, né? Sabe o que eu estou mostrando a minha mão, senhoras e senhores? Tem gente que fala que essa sujeira a gente joga aqui dentro. O outro falou assim, não, mas essa mão aí não é sua não, é de alguém que está aí do lado. Tem cada hater imbecil, olha aqui. Olha aqui. Não, olha a altura disso aqui. Olha lá, olha lá. Sabe o que é isso aqui, senhoras e senhores? Isso é o ímã de retenção de limalha. Espera aí, espera aí. É o ímã de retenção de limalha. Olha só. Olha lá. Olha lá. Olha isso aqui. Olha a minha mão como é que está. Olha o óleo. Olha o óleo dentro do câmbio. Olha o óleo dentro do câmbio, senhoras e senhores. Como é que pode, né? Vamos acompanhar uma troca total de lubrificantes dessa Hilux. Com a troca do óleo do câmbio automático, dentro do protocolo Águia, mais uma direção, diferenciais. E outras revisões interessantes, e outras revisões, e outras revisões, não. E uma revisão após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui que eu vos falo, é o dentão. Falamos direto. Vamos começar agora mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de câmbio net, classe A. Sei o seu canal preferido. Seu canal número 1. Assistam o vídeo e fique fã. Estão se assustando todo mundo aí? Assistam o vídeo e fique fã. Então vocês viram, mais um óleo de câmbio automático de Hilux. Deveras contaminado. Deveras contaminado. E vamos fazer a troca de câmbio net aqui. Opa, tem alguém que vai fazer burla aqui, ó. Fatiqueza. Vamos lá, senhoras e senhores. Deixa, vamos ver aqui se a OS é dela. Isso, a OS é dela. Vamos lá. AKM, 132.563. Ano, 16, 17. Beleza? 16, 17. 132 mil quilômetros rodados. E vamos fazer uma troca de óleo de câmbio automático. Vocês viram, o óleo está ali e o filtro está aqui no chão. Olha aí, ó. Esse aí, ó. É o filtro de câmbio. Olha o óleo que saiu de dentro do câmbio. Parece óleo de fenêmen. Vamos limpar. Fazer uma limpeza interna aqui. Mais a parte de lubrificação. Óleo, filtros. Certo? Bateria. Vai ter uma bateria nova nela. Vamos fazer um serviço de lubrificação. A revisão de lubrificação, senhoras e senhores. Nessa quilometragem. E é claro, eu vou explicar para vocês a troca. Porque eu vou mandar esse vídeo para o dono da caminhonete. Para ele acompanhar e entender o que é uma troca de óleo de câmbio. Que câmbio automático é assim. Não é como óleo de motor. Você tem que fazer essa troca com a de alias que precisa ser feita durante o vídeo. Lembrando que óleo de câmbio automático, ele não é mais caro que óleo de motor. Porque um óleo de câmbio automático dura entre 50 e 80 mil quilômetros. Então, se você tira esse valor, divide esse valor por quilômetro rodado, você vai ver que o óleo de câmbio é até mais barato que o óleo de motor por quilômetro rodado. Beleza? Então, vamos agarrar na orelha aqui. Daqui a pouco a gente continua nesse serviço de revisão de lubrificação. Senhoras e senhores, o milionário está muito rápido, senhoras e senhores. Eu queria mostrar para o dono do veículo o protocolo águia. Como que fica quando a gente tira aqui para lavar o cárter. Que a gente pinta, lava, coloca tudo no lugar. Mas ficou protocolizado, senhoras e senhores. Ficou protocolizado o filtro novo. Entendeu? O filtro novo, lavou tudo, higienizou. Você tinha que ver a beleza do serviço que estava aqui, ó. Pelo cárter que vocês estão vendo, ó. Tranquilo? Queria mostrar para o cliente que vai receber o serviço. Mas eu vou indicar, ó. Fica mais vezes que nem nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo você vê uma caminhada de Guaçu que foi feita a troca do óleo. E a gente limpou lá dentro. Que agora não dá para tirar. De algum serviço, se dá para tirar uma campanha traseira, você tira e mostra, né. Mas ele tem junta, tem tudo. Então não dá, senhores. Infelizmente. Mas foi tirada aquela sujeira que eu mostrei. Lavada aqueles imãs. Aqueles imãs estão lá dentro para reter a limalha. E aí foi tudo lavado, colocado no lugar que está montando ali. E agora vamos fazer a diálise do câmbio. Show de bola? Vamos seguir com a revisão desta Hilux incrivelmente preta, sério. Não, sombramente preta. Terminal de direção, articulação. Show de bola, né. Aqui também, terminal e articulação. Estava com folga. Filtro de óleo do motor trocado. Show de bola. E daqui o milionário que agarrado na orelha fazendo a troca dos separadores de mola. Olha só. Separador de mola. A gente coloca ali, ó. Está estourado, olha lá. Nem tem mais aqui em cima. Só a pontinha dele aqui embaixo, ó. Vamos colocar o separador de mola aqui. E vamos fazer uma revisão daquelas... De lubrificação, senhoras e senhores. Show de bola? É isso aí, né. Olha o que temos aqui. Uma Toyota Hilux, cabine simples. Com a capota. Certo? Eu vou registrar esse vídeo dela. Por quê? Ela está colocando kit altura e kit conforto. E o mais legal. Ela está com a capota... E fibra. E é uma capota style, ó. Com os detalhes na janela. E sabe o que me lembrou? Lembrou a Expedição Garbosa. Quem lembra da Expedição Garbosa? Que eu botei uma capota e tudo. Então, neste vídeo aqui, ó. É a playlist da Expedição Garbosa. Que eu fui em Santa Catarina e voltei com a Garbosa. E não aconteceu nada, graças a Deus. Viemos até encontro. Então, eu falei, ó. Vou filmar essa caminhonete aqui. Vou mostrar. Vamos registrar esse momento aqui, ó. Vocês estão vendo? Pneuzão cravudo. Kit altura, kit conforto. Netão, quilometragem, Netão. 31.473. Ano dela, 22, 23. Nova. 23, 31.400. Filhão, senhoras e senhores. Então, é isso aí, ó. Esse lado aqui já está no meio do serviço. Então, eu falei, vamos registrar esse momento aqui. Desta Hilux Cabine Simples. Com capota. Senhoras e senhores. Eu prometi para esse cliente aqui que ia fazer um vídeo para ele. E na Correria Santa eu tive que fazer algumas coisas com a documentação ali. Tive algumas coisas para fazer. Cheguei aqui agora. Quatro, dezesseis horas. E olha isso. Não pararam o serviço, obviamente. Mas, ó. Tá aqui. Tá aqui. Filtro de ar. O alojamento do filtro de ar lavado. Olha na direção, trocado e lavado. Aqui na direção ele vai sentir uma diferença. Tá vendo? Aquela. Olha lá. Olha lá. A groselha. Moldura superior do motor. Bateria. Nova. Bateria negou partido aqui. Só que a bateria que tinha aqui, senhoras e senhores, era de 2019. Acho que era... Eu acho... Não, não era a origina da camionete. Porque a camionete é 2016, né? O alojamento do filtro de combustível está aqui. O óleo do câmbio foi trocado. Eu queria mostrar a diálise, cara. E acabei. Ó, mas o milionário falou aqui, ó. O óleo está aqui dentro, ó. Olha aí. Ó o óleo que saiu do câmbio. Aí tem o óleo do câmbio. Aí tem o óleo do câmbio, da direção. Olha só. Estamos trocando ali o fio do cabine. Olha a poeira que está saindo. Olha lá. Não sei o que dá para ver pelo vídeo. Tufo de poeira saindo aqui. Foi balanceado, ô Gene? Foi. Olha aí, senhoras e senhores. Rodas lavadas. Por isso que eu vi que está roda lavada. Rodas lavadas. Para balancear. Olha o chumbo novo ali, ó. Aonde você já viu. Colocar chumbo novo para balancear. Olha só. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional. Que coisa, hein? Eu falei para o cliente que eu queria fazer um vídeo para mandar para ele. Eu queria fazer um vídeo detalhado. Justo este veículo não deu para fazer. Oh, meu Deus do céu. Vamos colocar lá no alinhamento. Vamos finalizar lá no alinhamento, velho. Oh, rapaz, como é que foi? Quando você quer fazer uma coisa, parece que não dá certo. Mas é isso mesmo. Vamos colocar lá. Vamos finalizar depois. Pequeno Samurai. Olha aí. O caminete fica até arrancando melhor. O caminete fica mais até forte. Fazendo alinhamento. Deixa eu passar aí, meu filho. Vamos lá, senhores e senhores. Rapaz, eu mostrei. Feito de aço lavado. Semi-eixo. Carte do câmbio pintado. Eu queria mostrar a diálise do câmbio, a diálise da direção. Faz aí. Ó, os bujão da caixa de transferência limpo. Vou colocar óleo novo. Óleo do câmbio. Óleo da caixa de transferência. Óleo de diferencial dianteiro. Óleo de diferencial traseiro. Graxa azul do cardan. Aquela revisão protocolar. Revisão de lubrificação, senhores e senhores. Revisão de lubrificação. E claro, vocês estão vendo os pneus lavados, né? Já falei isso, mas tem que reforçar. Aqui a gente lava o pneu para balancear. Não tem como. A gente botar um pneu cheio de barro, sujeira para balancear. Não tem como. Ainda mais o cliente chega em casa e vai ver que o pneu foi limpo. Fala, poxa, vocês lavaram os pneus para balancear, hein? Esses caras são feira mesmo. Né, senhoras e senhores? Estamos finalizando o serviço aqui. Raylux incrivelmente preta. Não, sombramente preta. E aí, gostaram aí? Gostou aí, primo? Tamo junto, hein, primo? Eu queria ter feito um vídeo para você bem top gun. Assista como eu falo durante o vídeo. Tem vários vídeos de troca de óleo de câmbio. O seu serviço foi feito de acordo com todos os vídeos. Não deu para gravar aqui. Eu fiquei até sem graça, certo senhores? De gravar esse vídeo tão esmiliguido assim. Eu falei, rapaz, eu vou dar um jeito de dar uma pequena desse vídeo. Eu lembrei dessa outra parte que a gente vai ver agora. Tem um vídeo de baile vermelha. E começou aqui no alinhamento, caminhonete. Simplesmente só o pó. Primeiro, vocês estão vendo meu novo patch aqui. Bandeira militar do Japão. E a gente tem o uso militar. Eu falei já num vídeo que esse uso militar é o exército japonês, a elente americano. Porque o brasileiro... O brasileiro deu uma... Ruída na corda, né? Mas daquelas ruída na corda federa. Mas tudo bem. Antes de mais nada, essa Raylux vermelha. O que vocês acham dessa Raylux aqui? Essa capota style? E que é, senhor e senhores? Sabe o que caminhonete que é essa aqui? Alguém arrisca? Alguém arrisca? É funerária. É uma Raylux funerária. Entendeu? Então vocês cuidado. Que o bicho pega o seu pé. Como é uma Raylux funerária. E essa Raylux que eu vou mostrar no vídeo. Ela praticamente morreu. Assista essa parte agora. Alguns usos são mais militares do que outros. Você está vendo essa Raylux vermelha aqui? Militarmente vermelha. Olha a altura. Olha aqui o... A borda do paralama em relação ao pneu. Vocês estão vendo que está bem distante? Conseguem perceber aqui? Olha lá. Vamos do outro lado que vocês vão entender o que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Olha desse lado aqui agora. Viu a diferença aqui? Entre a borda do paralama e o pneu aqui. Consegue ver isso? Uma Raylux militarmente vermelha. Descrito nosso. Vai fazer uma revisão brutal aqui. Senhoras e senhores. Vai fazer uma revisão brutal. Quando ele chegou, eu me assustei. Quando eu percebi esse pneu inclinado assim. Primeiro, o que aconteceu aqui? O que está acontecendo? Muito bem, senhores e senhores. Coloquei até no alinhador para que vocês tenham uma visão do que está acontecendo. Olha aqui. Olha a puxa de bandeja. Estourou. Se afastou da bandeja. Então, queridos, aqui temos uma Raylux 138 microns rodados 2019 de uso militarmente superior. Mais que severo. Um vazamento aqui. Um sem mês dianteiro. Eu já estou olhando aqui. Isso aqui é só a introdução do vídeo, beleza? Aqui eu estou vendo um outro vazamento ali. Vamos fazer uma revisão brutal nela. E eu passo para vocês. Ah, falando em revisão de vazamento. Daqui a pouco eu dou uma palavra sobre vazamento. Beleza? Senhoras e senhores. Saudações. Aqui quem nos fala é o Detão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 do top do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA. O seu canal de camionetes classe A. Sim. O seu canal preferido. O seu canal número 1. Guerreiros, como vocês viram. Hilux militarmente vermelha. Que uso sobrenatural, guerreiros. E essa aqui, além de ser o uso militar, se não pense. Então é paraense. Lá do Pará. Escrito nosso. Criador de gado. Guerreiros, vocês vão ver como é que a Hilux cuenta desaforo. É impressionante que essa caminheta chegou rodando aqui. Impressionante. Simplesmente uma palavra. Impressionante. Ou um impressionante. Seis palavras. Beleza, guerreiros? Mas vamos lá que vocês querem ver o estado dessa caminhonete. Certamente que sim. Guerreiros, olha essa caminhonete, guerreiros. Impressionante. Não, vamos começar logo aqui naquela... Olha essa bucha aqui que eu mostrei vocês lá. Olha só. Você já chegou de ver bucha? Estourada desse jeito. Olha, com a mão só aqui. Não, ela está tão estourada que ela já atravessou. Impressionante. Não, guerreiros. Sabe o que me chama a atenção nessa caminhonete? É o seguinte. Ele, o cliente, falou que ele vai se conectar para alinhar em dois lugares. Aí eu estou vendo aqui, ó. Está vendo a porca do alinhador, do parafuso de alinhar? Está vendo que está para cá? Olha só a posição da porca aqui. E essa outra está para cima, está vendo? Geralmente não é assim que se processa o alinhamento. Essas porcas, geralmente, ficam na mesma posição. Elas ficam na mesma posição. Ou parecido, certo? Ou parecido. Não assim. Uma para um lado, outra para o outro. Eu acho que tentaram alinhar essa caminhonete com as buchas estouradas. Olha que marmota, guerreiros. Olha isso. Bucha de bandeja estourada. Amortecedor estourado, vazando. Olha. O outro começou a vazar. Freio, disco de freio. Vamos fazer uma troca de lubrificação. Lembra aquele que eu falei? Eu vou dar uma palavra sobre alinhamento, sobre vazamento. Lembra que eu falei sobre vazamento? Pois é. Olha aqui, guerreiro. Está vazando aqui no retentor do lateral do diferencial dianteiro. Esse vazamento começa aqui. Vem para cá. E daqui veio escorrendo. Pingando. Daqui. Pingou aqui. Pingou. Surtaram aí, guerreiros? Capacete bateu ali no elevador. Ainda bem que todo capacete, hein? E todos esses pingos aqui, ó. E todos esses pingos aqui, ó. São desse vazamento lá. E você vai continuando. Olha onde vem parar. Olha aqui. Aqui. Olha só. Aqui. Que foi, velho? Que saiu daí? Que foi? Foi. Bateu de novo aqui, grisinho. Bati de novo ali. Aqui, ó. Esses pingos aqui, ó. Na tampa. É tudo daquele vazamento lá. Duvida, Netão. Netão duvide. Duvide, você. Mas é todos de lá, ó. Aqui. Que vai vazando lá. Ou a corrente de ar vem trazendo para cá. E joga tudo fora. Sapata de freio. Rachada. Fina. Não tem nem mais. E suja. Meu Deus do céu. O que que é isso aqui? Eu não posso falar que isso é sujeira. Porque o Boris Barnes falou que aqui não tem nada o que se suje. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E falou que é picaretagem lavar, limpar isso. Se isso não é sujeira, então é uma projeção astral. Uma coisa que eu mostrei para o cliente, quando eu fui levar ele ali buscar um caminhão, eu falei, cadê o freio de mão? Olha, cabo de freio de mão rachado aqui. Deve estar laciado, o freio de mão. Ou arrebentou mesmo. Enfim. Então, guerreiros, essa aqui vai ser uma revisão daquelas brutal. Olha só, chegou. Olha aqui, ó. Partilha de freio não tem mais, ó. Partilha de freio não tem mais. Então, essa aqui vai ser uma revisão mais que brutal. Ô, China, pega a folga. Vamos ver se você consegue mostrar a folga da... Deixa eu baixar aqui, guerreiros. Vamos ver, Chininha, se você consegue mostrar ali. Aí, guerreiros, ele mesmo. Filho de Dona Salete. Agora, nessa oficina, tem os dois filhos de Dona Salete. Vai lá, Chininha. Olha ele aí. Olha aí, guerreiros. Vai lá, Chinha. Olha aí. Vixe, olha isso, guerreiros. Então, aquele efeito que a gente viu de manhã. Eu mostrei pra vocês o pneu bem com a imagem negativa, assim, ó. Pra dentro do paralama aqui, ó. É essa bucha estourada aí. Suspensão, tudo estourado, guerreiros. Entendeu? Aí, vamos fazer uma aqui, guerreiros. Vamos fazer uma troca total. Vamos trocar. Vamos passar o orçamento pro cliente. É inscrito no canal. Ele chegou ali. Primeira vez que tá vindo aqui. Eu quero falar com ele ali. Me viu, né? Tá me preparando pra gravar um vídeo. Aí, falou, vem aqui que eu faço um serviço pra você. Falei, ô, pai. Vamos agarrar na orelha. Aí, eu vi. Fiz a primeira inspeção visual ali. Olhamos tudo. Falamos com ele. Começou, fez o cadastro. Tá, pá, deixou aí já. Vamos ficar aí uns quatro dias aí conosco. Nós temos um prazo um pouco apertado desse serviço. Mas vou falar com ele da necessidade. Tá com 138 mil quilômetros rodados. O famoso 140 mil. Então, tá na hora de quê? Trocar filtro costurizado, se ele não trocou ainda. Descarbonizado, empautante. Trocar filtro de câmbio tomático. Óleo de eleição. Óleo dos diferenciais. O dianteiro, obviamente, tem que trocar, guerreiros. O dianteiro, além de tudo, tá com vazamento. Então, a gente vai fazer a troca dos retentores e trocar o óleo. Beleza, guerreiros? Vamos passar o orçamento pra ele. Ele autorizando aqui. Vocês vão acompanhar uma revisão de uma Hilux militarmente vermelha. Já sei. Já sei. O que você acha do apelido dela? Bombeira. Hã? Bombeira. Legal? Hilux bombeira? Ué, porque eu uso militar. Vermelha, bombeira. Gostou? Hilux bombeira? Fala aí nos comentários se você gostou de bombeira aí. Você escreve Fire. Viu aí essa Hilux vermelha? Impressionante, né, Sérgio? Impressionante. Gostou agora do meu último pet aqui, que eu falei que tinha? Foi dos Estados Unidos. Então, você é antipatriota? Não, eu sou ultra patriota. O problema é que a gente, quem é do canal, já sabe do que eu tô falando. De trocando esses pets aqui. Quem é do canal, já sabe. Então, não cai de paraquedas aqui, não, hein? Eu acabei de dar uma introdução ali do porquê de introdução dos outros bandidos. Mas, finalizado, Zizi Top. Está caminhando. Chegou algumas peças. Olha isso, senhores. Que beleza, hein? Ó. Hã? Os parafusos, borrachas de porta, acabamentos, plásticos. Está seguindo a montagem, senhores. Está seguindo a montagem da Zizi Top. Certo? O pessoal está agarrado na orelha dela. Show de bola? Muito bem. E desta maneira, encerramos mais um vídeo do PDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Essa Hilux funerária ali, você pegou de jeito, não pegou? Vamos lá ver ela de jeito, de jeito. Vamos fazer um review dela aqui, vamos dar uma olhada. Ó. Hilux, cabine simples. Aqui em Sinop, é assim, senhores. Até a funerária usa Hilux. Por que será, né? 22, 23, está com 30 mil quilômetros. Instalou, instalou kit altura e kit conforto. Kit conforto na funerária é até meio, né? Irônico. Mas enfim. Mas tem um motorista vivo aqui, né, senhoras e senhores? Do bom sentido. Então tá lá, ó. Kit altura. Mostrando pra vocês aqui novamente. Olha lá. Olha ele aí. Deixa assim que eu vou, depois eu vim fechar com as duas mãos aqui pra mim não esquecer de fechar. Beleza? Tem um vídeo que ela aparece no vídeo de sábado, que é o próximo sábado, os caminhões vão aparecer também. Não no próximo, no outro ainda. E aí eu falo, ó, uma Hilux cabine simples, com capota, style e tal, não sei o quê. Quando eu fui ver ali, é uma funerária. Vai lá. Se bem que esse Hilux vermelho aí tá fazendo a funerária mesmo, essa que apareceu no vídeo aí. Aí o paciente, ele chegar na caminhão desse ponto aí, esse orçamento aí, senhoras e ele deu 49 mil, esse orçamento, essa vermelha aí. Aí não quis fazer. Aí eu falei, bom. O que ele falou? Aí eu falei pra ele assim, você quer fazer o que tá crítico? Ou você quer fazer tudo? Não, eu vou fazer tudo. O senhor quer peça original? Como é que o senhor quer as peças? Só o original, primeira linha. Beleza. Tá aqui. Não, tá caro. E foi embora. Tudo bem. Fazer o quê? A culpa não é minha, hein? A culpa não é minha. Certo, senhoras e senhores? Gostaram desse vídeo aí? Ficou legal, né? Então, o vídeo do primo no começo ali, o vídeo dessa vermelha ali no meio pra vocês. Só foi a introdução da caminhonete. E por fim, a Hilux funerária. Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ir aqui e abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.